A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha a capa, 3 a 10.1 a 15.1 O que é isso? A gente já está com perto Não, não, não vou fazer Salve, salve, amigos da banda Estamos aqui no Morovi ao vivo Olha a batida Youtube, essa música Até a minha fome, a minha irmã Fazer a rama Por que não tem umas lixeiras? Que merda, olha Que chaiada, né? Tocci! Corne! Além da terra era assim também, o chão? Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Acho que não tem mais Não tem mais